Vamos reciclar esse material aqui, olha, tá quebrado, ia ser jogado no lixo e aí vamos estar fazendo aí essa transformação com esse painel solar aqui, que é bem bonito por sinal, não é verdade? Mas nós não vamos estragá-lo, tá bom? Vamos preservar aí essa beleza das luminárias. Tem esse aqui, olha só, que é bem mais bonito, inclusive eu vou até depois colocar na parede para que ele continue acendendo com a energia solar, tá bom? E aí a gente vai fazendo passo a passo, olha só, eu vou tirar a célula aqui desse painel que está com defeito, pequeno defeito aí, a bateria dele não suporta, não é, para ficar mantendo os LEDs acesos, então eu vou abrir todo ele agora. Vamos abrir junto, vamos lá começar a fazer a nossa experiência, construir um pequeno painel solar, um grande e pequeno painel solar, né, ou um pequeno e grande painel solar. Bem, o que vai dizer depois quando colocarmos no sol, né, com essas células aqui que tem uma amperagem boa, a gente vai estar construindo mais um painel solar aqui, agora dessa vez passo a passo, fio a fio, para você entender como é que a gente vai montar os cálculos que vamos fazer também para manter um painel solar, pelo menos com 12 volts, não é, que é um recomendado, tá bom? Vamos fazer um painel solar juntos até o finalzinho do começo, até o finalzinho do que você venha comigo, todos nós juntos vamos aprender, inclusive a cada momento que eu vou construindo um painel solar eu vou aprendendo mais uma novidade. Então, o que eu quero passar para você é o meu conhecimento para que você se liberte, não é, das concessionárias e tenha a sua energia solar infinita, vamos dizer assim, por muito, muito tempo, anos e anos e anos, um longo período aí das nossas vidas, a gente usufruindo dessa energia limpa, dessa energia que não polui o meu ambiente, que é a energia solar e também a energia eólica, no caso vamos estar fazendo aqui, trabalhando com energia solar, tá bom? Então, vamos agora ao que interessa, vamos juntos aqui, né, passo a passo, eu vou separar aqui, vou pegar essa aqui que está quebrada, vou começar por essa, está mais bonificada, eu não sei bem como é ela dentro, mas aí eu vou estar abrindo, né, para a gente saber aí como é que vai funcionar o nosso painel, inclusive tudo que tem aqui vai ser reaproveitado, tá bom? Tudo que tem aqui dentro, esses LEDs aqui, eles vão servir para fazer essas próprias luminárias e também como essa aqui já está quebrada, vai servir para uma outra luminária e a gente vai estar acendendo aí com a energia solar. Então, mãos da obra, vamos começando aqui, abrindo, tirando esses parafusos, né, eu já fiz alguns vídeos aí, é, construindo painéis solares, foi um primeiro aí que eu fiz com as células de 1,5 volts, né, ela carrega uma bateria de 1,2 volts, agora quando estão no sol, essas pequenas, elas carregam, elas chegam até 2 volts, 2,5 volts, já essas maiores aqui, as baterias delas, para elas acenderem todos esses LEDs aqui, que vocês estão vendo, com certeza a bateria dela precisa de uma potência maior, então, com certeza, precisa, é, automaticamente, vamos estar, vamos estar aproveitando uns painéis solares que tem uma boa amperagem para poder estar carregando essas baterias, e aí eu vou começar a unir, cortar esse fio aqui, isso aqui deixa para uma outra ocasião, tá vendo, olha, está danificado, esses são os materiais que vão para, para reciclagem, você pode procurar aí na sua cidade, é, lugares que, que, de reciclagem, possa ser que o pessoal lá também tenha, é, esses painéis aqui, olha como ele é, então, o, aqui está o LED, que acendia, né, quando ficava a noite, olha só como é aqui, plástico, para proteger, vou cortar aqui, esse fio, tá, o que interessa para mim agora, no momento, vai ser, essa parte elétrica aqui, do painel, tá vendo, então, eu corto, o fio aqui, corto, esse fio aqui, que é o positivo e o negativo, como eu estava falando para você, nesse caso aqui, olha só, olha a bateria que tem aqui, 3,7 volts, olha a miliamperagem dela, 2 mil, 2 miliamperes, 2 miliamperes, tá certo, então, você sabe que, já tem, se ele carrega uma bateria dessa, de 3,7, nós, vamos somar, e, somando, teremos, então, chegando até, a, a capacidade de, de 12 volts, um pouco mais também, né, próximo passo aqui, gente, é tirar aqui, tirar daqui, essa placa, só lá, tá bom, eu, como eu ainda não, eu ainda não fiz, ela foi colada daqui para lá, eu acredito que ela está vedada aqui, como eu ainda não, não fiz com uma célula dessa, eu vou estar aprendendo, junto com você, então, a gente vai, vou pegar essa faquinha aqui, a gente vai abrindo aqui, ó, soltando essa cola quente, se você, se tiver um soprador de calor, olha aí, o soprador de calor, tá vendo, para isso, que ele serviria bem, se você, aqui também, olha só, ela está pregada, por aqui, tirar tudo, soltar tudo, para, agora, cuidado, para, também, não danificar, não deixar a ponta da faca, arranhar, aqui, a célula, tá, nós, vamos, liberar, e, vamos, empurrar ela, aí, um soprador de calor, aqui, seria legal, né, porque, aí, derreti essa cola quente, aqui, aqui, que, na verdade, agora, está fria, mas, aos pouquinhos, aqui, olha só, eu vou retirando, eu vou aproximar mais a câmera, para você ver, o que está acontecendo aqui, vamos retirar, tem umas placas, que não tem essa cola, tem uma, tem uma, tem uma redação, uma borracha ao redor, esse aqui, é para, a água da chuva, não, não entrar, na parte da luminária, né, vai ser bem trabalhosinho, esse aqui, mas, também, eu acredito, que vai ser bem recompensador, bom, Tem que ter cuidado para não quebrar, porque tem um vidro, ou é um vidro ou é um... Olha uma pasta siliconada aqui, então o jeito é arrancar aqui mesmo, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todas aqui, a primeira sempre é a mais chatinha de tirar. Porque aí a gente vai pegando a prática com mais cuidado. Não, não. Então... Fiquei, ó, depois que eu tirei e limpei mais, esse aqui eu não limpei muito não, mas eu limpei esse lado aqui, ó, ele já soltou. Estou fazendo com cuidado, porque é para ele não quebrar o painel, a célula não quebrar, né? Porque aí a gente perde o nosso... perde a nossa célula aí, ó. Pronto! Oh! Consegui! E aqui tem dois parafusos. Olha só. Que legal, hein? Bom, já foi a primeira. Agora vamos a segunda. Dessa vez, eu vou colocar um paninho aqui, para não arranhar. Olha só. Isso aqui já vai servir de estrutura para voltar lá para o nosso lustre. Vamos ir ao próximo. Esse aqui. Esse lustre aqui tá bom. Aqui. Tá vendo? Esse aqui tá bom. Provavelmente está com problema na bateria. Aí vamos abrir de novo. Tiramos o parafuso. Você pode me perguntar por que você não bota as células lá. Tirar essa tampa aí. É, pode ser. Mas é porque ele... Ele... Com essa parte aqui, ele ocupa muito espaço. E eu quero fazer um... Um painel melhorzinho, né? Um painel mais bonito. Mais bem elaborado. Para o nosso... O nosso telhado também não ficar muito bagunçado. Então... Vamos fazer a organizadinha desde o começo. Porque aí... Fica tudo bonito no final, né? Vou colocar o vidro também. Porque... Não... Não vai... Molhar... Os painéis... Com a chuva. Olha só. Então... Não acende mais. Provavelmente... A bateria já se foi. Bom... Aqui... Eu já peguei mais ou menos a manha. Eu vou quebrar esse aqui. Que eu vi ali que tem um parafuso ali. Eu quebro... Porque aí eu já solto... Alguma coisa aqui, né? Alguma coisa já fica solta. A plaquinha, sei lá... Já sai toda junta. Aí eu vou limpar aqui também um pouco. Pelo menos um lado. Soltando um lado. O outro já... Já solta também. Essa cola... Essa cola quinta... Ela não pega muito bem no... No painel não. Sabe? Cuidado é mais para não quebrar. Aí aqui ó... Um pouquinho assim... Vou... Vou inclinando. Ele já vai instalando... A cola. Vamos ficar aqui. Deixa eu limpar mais... Sempre com cuidado... Para não danificar o painel... Com a... Com a faca, né? Vou ficar aqui, olha só. Opa... Deixa o ovo... Deixa a faca entrar bem deitadinha... Até lá... Que é para ela... Descolar ali... Sempre com cuidado... Para não danificar a célula... Opa... Pronto... Pronto... Olha aí... A segunda já saiu mais fácil... Olha onde a cola está... Aqui... Aqui... Aqui onde eu tirei... Tá vendo? Já temos... Dois... Duas células... Olha o nosso painel aí... Já crescendo... De tamanho... E vamos... Abrindo todas elas... Você abre também... O que você conseguiu aí... Aqui... Aqui... Bom... Essa aqui foi a última da série... Agora nós vamos... Eu vou abrir aqui... Desencapar o fio... Vou pegar o multímetro... Para... Medir... Quantos volts... Estamos aqui na luz... Da... Energia solar... Energia solar... Estamos... Com a luz... Da luz... A luz da energia solar... Vou pegar o multímetro aqui... Para a gente testar... Aqui... Quando eu falo da luz... Que estamos na luz solar... Quer dizer que... Eu estou utilizando... Essa... Essa... Iluminação... Da... Energia solar... Que foi carregada hoje... Durante o dia... Vou colocar aqui... Um pouco mole... Quando eu fico em cima de baixo... Fica ruim de visualizar... Deixa eu colocar aqui... Um cálcio... Pronto... Vou colocar aqui... O positivo... No positivo... Que é o branco... Negativo... No negativo... Bom... Com a... Com a luz... A iluminação que está dando aqui... Essa célula está dando... Quarenta e... Zero vírgula quarenta e três... Voltos... Talvez ela esteja com algum defeito... Eu não sei... Ou talvez a luz aqui... Que já é... Fraca... Não esteja... Clareando bem... Vamos abrir mais um... Para ver... Se dá alguma diferença... Temos que somar... Doze volts... Com todas essas células... Pronto... Não é... Aqui se vê... Que não é... É o defeito... Não está na placa... Não tem placa... A placa está boa... Depois eu vou trocar... A lâmpada aí... Vou colocar uma lâmpada mais forte... Para ver se a gente alcança... Uma... Desencapar aqui... Todos os terminais... E testar todas as células... Essa daqui ainda tem uma película... Testar todas as células... Para... Não colocar a célula... Com defeito... Né... Porque aí... A gente fazer uma série... De células... Com defeito... Aí fica... Essa já está... Dando... Uma... Voltagem mais alta... Também... Estava com uma película... Está bem mais limpa... Inclusive... Antes de eu... Concluir... Eu vou... Passar um... Uma aguinha... Com sabão... Para tirar as impurezas... Para ela ficar bem... Translúcida... Vamos ver se aqui... Quanto está dando... Três e quatro... Está na média... Essa aqui está... A mais... Que está mais... Arranhada... Essa não tem película... Não... Inclusive... Eu até ajudei a arranhar... Né... Esfregando ela na tampa... Nós estamos fazendo aqui... Esse vídeo... O intuito é... Mostrar... Passo a passo... Como você vai unir as células... Para que elas... Elas fiquem com 12 volts... E os watts dela... Vai... Vai lá para cima... Pode ir somando watts... Também... Você está com 43... Está boa... Também... Você tem que testar... Todas as células... Para não... Uni-las... E depois... É... Essa... Com defeito... Com uma boa... Ela come... Ela corta... Inclusive... Muito... Da... Da corrente... Pronto... Todas testadas... Vamos agora... Organizar aqui... Para a gente unir... Todas elas... Para somar... Para ver... Como é que ela vai dar... Doze volts... E eu vou aumentar... Também... A luminosidade... Aqui... Doze... 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 E agora eu troquei a lâmpada, coloquei o positivo com o negativo, 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 sobrou aqui o negativo e sobrou aqui o positivo, e agora a gente vai colocar aqui um aperímetro para ver se já está somando 12 volts, eu não sei, tenho certeza, tenho certeza se vai dar 12, se não der a gente coloca mais placas, deu 7.3, com essa luz branda, essa luz artificial, vou aqui pegar mais algumas placas para somar com essa aqui para dar 12 volts, depende muito do tamanho do painel que você quer fazer, meus painéis eles são, geralmente são de um tamanho de 30 por 40, 30, 40 por 40, alguma coisa assim, porque fica mais fácil de transportá-los, apesar de que você não precisa estar transportando os painéis, mas também para colocar um vidro em cima, olha só, é bem parecido com aquele outro, só que esse aqui só tem um LED, um LED apenas, aqui ele tem vários LEDs, com certeza esse aqui tem mais amperagem do que esse outro aqui, mas aí no caso, esse aqui eu vou colocar ele em série com esse daqui e depois eu boto ele em série com aqueles mais dali, em paralelo, em paralelo, série, série e paralelo, ok, a gente não mistura as células, né? Bom, aqui também vai ter um trabalhão para retirar essa massa daqui, inclusive vai ser até mais complicado porque essa outra aqui é de vidro é de vidro e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha só, já cortei o vidro, não ficou bem cortado, mas pelo menos, olha, consegui a metade dividir em duas partes, que vai dar para fazer dois painéis. Então, olha só, passo a passo, agora vamos entender como que funciona. Tá aqui o perímetro aqui. E aí, como está ligado esse painel aqui? Está tudo aqui, olha só, em um circuito, tá? Como eu já mostrei para você, esse, esse ligado com 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 esse, que está ligado com esse, esse e esse, tá? Então, daqui pra cá, eles estão todos em um conjunto, tá? E aqui, daqui pra cá, eles estão em um outro grupo, em um outro conjunto. Todos em série. Aqui em série e aqui em série, tá? Aí aqui, eu peguei, juntei com esse em paralelo, colocando aqui um diodo que vem desse pra cá e um diodo no positivo desse aqui pra cá, que vai dar nesse aqui, que vai jogar para a bateria. Então, por que eu não coloco todos em série? Porque se eu colocar todos em série, esse continuando em série com esse, vai aumentar a voltagem. E pra mim, não é interessante aumentar a voltagem. Eu preciso apenas que esse tenha 12 voltos e esse tenha 12 voltos. Por quê? Porque se eu for fazer um painel e vou somando, somo, 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 somo tudo aqui. No final das contas, aqui, se eu fosse fazer tudo em série, ia dar mais ou menos uns 60, 60, 80 volts. Colocando no sol, quando coloca no sol, vai dar 60 volts, chega em 80, 90 até, chega em 100. E o que acontece? Dá choque, tá? E isso não é interessante nem para quem está montando o painel, nem para quem vai utilizar. E também não é interessante para carregar a bateria. Porque, ah, mas se der 110, eu consigo ligar um eletrodoméstico. Gente, eu coloquei uma lâmpada LED, isso aqui estava dando 110, quando eu fiz um teste. A lâmpada LED acendeu. Só que não tem amperagem suficiente para manter a lâmpada acesa. Então, ela fica piscando, fica pulsando. Tch, 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 tch. Dando uma iluminação forte, mas pulsando igual um pisca-pisca e isso não serve para nada. Além do que? Força o circuito elétrico das placas. Entendeu? Porque essas placas aqui, elas não foram feitas para trabalhar com uma corrente alta. Então, a gente faz o que? A gente vai juntando em série. Quando der 12 volts, numa luz branda, como a que a gente está aqui, que não é a luz do sol, é a luz artificial. Deu 12 volts, vírgula 5, deu 13 volts, pare. Porque, se você continuar, você vai aumentar demais e quando colocar no sol, vai dar uma amperagem, vai dar uma corrente muito alta e termina danificando a bateria e o controlador de carga. Agora, eu fiz o seguinte, todos eles já estão em série, em série e em paralelo. No final das contas, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma corrente, vou colocar aqui, que é para não ter indução da minha mão, que dá a indução, olha só. Dá essa corrente aqui, total, e está dando 8, né? Porque não tem uma, deixa eu acender a luminária, que vai chegar em 12 volts, que é justamente o que eu preciso para estar carregando a bateria. Um pouco mais, 12 com um pouco mais. E, então, ah, mas eu, então, se eu for juntar esse e com esse, vai dar 12 volts no final das contas. Sim, mas a amperagem que eles vão, que ele vai produzir é maior e também os watts de potência também se tornam maior. Porque está somando watts, olha só, 14,5. Então, essa, eu não vou estar mais fazendo aulas de painéis, como montar painel, por isso que eu estou fazendo esse aqui bem detalhado, que é para mostrar para você, que é para mostrar para você, deixa eu colocar mais para cá, é para mostrar para você definitivamente, e o vídeo vai ficar aí para todos verem, tá? Olha aí, 14,4, eu tenho uma lâmpada LED aqui, que é de 3,5 volts, mas se eu ligar ela só em um desse, que é 3,5 volts, ela não vai acender, porque ela não tem a amperagem, ela não tem amperagem suficiente para acender uma plaquinha dessa, não tem amperagem suficiente para acender uma lâmpada. Porém, elas todas juntas, já vai estar gerando uma amperagem maior, que pode acender a lâmpada LED aqui, pegar o positivo, colocar para cá, o negativo para cá. Você está vendo aqui que está acendendo? Aqui é o outro lado da perninha aqui, que está solta. Então você vê que o LED acendeu com a força apenas da luz artificial. Se eu colocar no sol, pode até queimar esse LED, porque vai subir muito a corrente. Aí aqui, eu vou passar uma fita isolante, tem todos esses fiozinhos. Eu poderia fazer uma solda, mas só que eu não vou fazer solda, eu vou colocar fita isolante mesmo, porque aí a soldagem, ela gasta muito, ela gasta muita energia, mas eu vou ter que soldar, né? Porque aí, de repente, com o calor do sol, eu vou precisar soldar esse diodo também, então vamos soldar. De repente, com o calor do sol, vai derreter a liga da fita isolante, e vai começar a prejudicar a passagem da corrente entre os fios. Então, vamos aquecer aqui o nosso ferro de solda, e soldar tudo isso aqui. Deixa aí, pelo menos, ele pode servir para uma emergência, né? Olha só, não importa muito o tipo da célula, tá? Se você tiver células diferentes, você procura as células que tenham, pelo menos, a mesma voltagem, a mesma capacidade, porque aí você coloca elas juntas. Mas caso você não tenha, tenha só células diferentes, não tem problema não. Então, você pode juntar elas, né? Agora, o bom mesmo é você colocar cada uma célula conforme a sua potência. porque, no caso, a célula muito pequena, para uma muito grande, ela pode consumir a energia ao invés de produzir, né? Então, veja aí com quais células você vai trabalhar. Você pode comprar também as células da China, ou no Mercado Livre. Eu nunca fiz painel com células, aquelas células que já... Que são pequenininhas, né? Que elas quebram fácil. Essas daqui são, como você sabe, são células recicladas. Elas foram descartadas com as suas respectivas luminárias. E... Eu fui lá no depósito do descarte e comprei. É um preço acessível. Bem melhor do que se elas estivessem novas. Mas eu já comprei elas novas, né? No primeiro vídeo, você viu. Fui na loja, comprei. Que foi para fazer a minha primeira experiência. E... Eu digo para você que funcionou... É tanto que funcionou que eu já estou fazendo... Eu já estou fazendo outros painéis. Que aqueles lá, eu vou depois dar um jeito neles. Dar um... Vou dar um acabamento melhor. Vou colocar um vidro. Vou somar com mais outras. Olha o garo, já começou. Já começou a cantar, viu. Uma hora dessa. Parece que ele adivinha. Parece que ele adivinha que eu estou filmando. E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto, aqui eu já isolei todos os terminais, todas as uniões. Eu quero ressaltar para você aqui e falar um pouco sobre o diodo. O diodo você consegue encontrar em placas de ar-condicionado ou então você consegue encontrar, como eu já mostrei para você, em fontes de computadores. Eu coloquei dois, porque eu dividi em dois blocos aqui, fiz sequenciado e paralelo. Então aqui, no final dessa sequência aqui, vem o diodo e envia para cá. Lembre-se sempre de botar um anelzinho, a setinha. Na verdade, esse círculo aqui, com essa cor diferente, vem para cá, para a bateria. Tá certo? Dos dois, olha só. Vem para aqui, para a bateria. Por que eu não uni esse com esse e mandei para cá? Porque se você une esse fio com esse aqui, bota um diodo só, A energia que esse aqui está fornecendo, pode ser que passe para esse daqui e que esse venha consumir ou vice-versa. Esse daqui venha consumir energia desse ou esse aqui venha consumir a desse. Então, para não acontecer isso, aí eu coloco dois diodos. Se eu fosse fazer três grupos paralelos, aí eu ia colocar três diodos. Tá certo? Então, por que você tem que colocar o diodo? Que é para a energia à noite, quando a luz solar não tiver mais força para jogar a energia para a sua bateria, então a energia da bateria pode vir para cá e queimar os painéis solares ou então a energia da bateria vai ser dispensada, vai descarregar a sua bateria toda vez e você não vai entender por que está descarregando a sua bateria à noite. Então, quer dizer, toda a segurança é bem-vinda, porque aí você faz um painel seguro que vai durar por muitos anos e você não vai se preocupar com isso. Bom, você viu aqui os diodos, como eles estão ligados. Deixa eu mostrar mais do perto. Os diodos estão aqui ligadinhos e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou organizar o painel para ele ficar todo certinho e vou passar agora cola quente. Vou pingar cola quente para um ficar seguro no outro e eles não ficarem se movendo. Porque o dinheiro está rico, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Eu prefiro ter uma vida simples, mas uma vida feliz, do que uma vida cheia de grana e uma vida cheia de problema. Porque o dinheiro não salva ninguém. O dinheiro não traz paz. O dinheiro ajuda a gente a desenvolver as nossas habilidades, comprar aquilo que a gente quer. Mas a paz a gente encontra em Deus. A paz está em nós, perto, muito perto. E muita gente vai tão longe, né? Para tentar ter sucesso na vida, tentar encontrar paz, tentar encontrar solução para os problemas. Mas a solução do seu problema pode estar bem perto de você. O meu ventilador está precisando de um olhinho, né? Ele está bem barulhento. Também estava na chuva. Aí fica complicado, né? Eu vou chuva, eu preciso ser lubrificado. Mas ele está me fazendo um ventinho bem legal aqui, hein? Quanto ao calor, eu não estou sentindo. Estava nos outros vídeos aí suando. E depois... Eu lembrei que eu tinha, né? Esse ventilador... E esse ventilador tem um gerador eólico. Quero mandar um alô especial aqui... Para toda a galera bonita aqui... Os rastas que sempre aí... Estão vindo no nosso canal... Sempre curtem, né? A rádio... Sempre mandam um alô. Alô, rasta! Um alô para você também, viu? Muita paz aí para a tua vida. Muita luz, positividade. Muito amor no coração. Ame o seu irmão. E viva a vida bem. Alegre. Em paz. Feliz. Contrito. Porque daqui a gente não leva nada. Só as obras. Se você fez obra mal... Você vai levar... Suas mais obras. Se você compartilhou o bem... Fez o bem... Você vai... Viver o bem. Então, viva feliz... Viva em paz. Viva com Deus. Porque o resto... A gente resolve... Fazer de energia solar. E sabe aí... Você não se torna um... Um engenheiro... Um expert... Na... Na energia fotovoltaica. Bom... Como a cola quente... Ela não pega no vidro... Eu... Já não vou mais colocar... A cola quente. Está bom? Eu vou passar aqui... Para fixar... Eu vou passar silicone... Entre as placas aqui... Vou passar... Vou passar... E vou... Colocar o vidro em cima... Para a gente... Já levar lá para o teto... E eu vou aproveitar a luz do sol... Para essa... Para essa placa... Já começar a trabalhar... E também para mostrar para você... Como é que está lá... Os meus painéis caseiros... Funcionando direitinho... Carregando... A minha bateria... De 48A... Futuramente... Se Deus permitir... Eu vou estar comprando... Outra bateria... Para... Bota silicone... É para não entrar água... Ok galera bonita... Está aqui... Pronto... O painel... Passei aqui silicone... Para vedar o vidro... Além do silicone... Ele segurar o vidro... Ele também vai... Evitar... Que entre água... Pelas frestas... Então... Agora nós vamos subir... Olha... Esse é o... É o meu ventilador solar... Está vendo? Aqui ó... Esse painel... Esse painel... Esse painel aqui... Ele tem esse terminal aqui... Que eu coloquei... Olha só... Peguei o terminal de uma... Das luminárias... Coloquei aqui... Tenho... Essa é a fêmea... E tem o macho... Que eu vou utilizar... Lá em cima... Aqui... É onde... Está vindo a fiação... Lá de cima... Está vendo? Cada um desse aqui... É um ou dois painéis solares... Aqui ó... Ela vem... Entra aqui... Vem aqui pelo diodo... Que também tem um diodo aqui... Vem aqui... Passa por aqui... E vem para a bateria... Tá bom? Eu já expliquei... Sobre esse quadro aqui... No vídeo anterior... Espero que você... É... Veja aí... Eu vou deixar também o vídeo aqui... No final... Para você clicar em cima no vídeo... E ver como ficou... Aqui... Como foi que eu construí... Esse painel aqui... Não tenho controlador de carga ainda... Tá? Mas aí... Está funcionando tudo direitinho... Eu controlo a carga... Através de um multímetro... Espero que você também tenha um multímetro aí... Se não tiver... Então... Vai logo comprando... Um abração... Vamos lá para cima? Olha só gente... Estou aqui em cima já... Já coloquei ele ali... Estou aqui com... Um amperímetro conectado... Tá vendo? Olha quanto está dando... Foi aquilo justamente que eu lhe falei... Tem que ter cuidado... Porque quando coloca no sol... A voltagem dele sobe muito... Está dando 73 volts... 55 agora... Que o sol diminuiu um pouco... E... Está aqui... Testado... Funcionando... O painel... Só ele... Tá? Que está testando... Que eu estou testando aqui... Os outros... Os outros já estão ligados... Bom... Eu vou... Conectar aqui... Olha só... Eu falei para você que tem um conector... É esse aqui com esse... Tá vendo? Aí... Estou mostrando para você... Como é que está aqui... Os meus painéis... Caseiros... Tá gente? Todos caseiros... Olha esse aqui... Foi o... Penúltimo... Tem aquele ali... Olha só... Ficou bem legal... Não coloquei silicone... O primeiro que está com silicone... É esse aqui... Depois... Quando... Essas... Essas fitas... Elas... Ressecarem... Eu vou retirar... E vou colocar silicone neles... Essa aqui... É... Eu vou... Depois... Eu vou colocar outras... Outras placas maiores... Vou... Colocar uma... Cerâmica... Uma pedra de cerâmica maior... Para... Aproveitar mais... E... Acrescentar mais painéis... Olha lá... Essa aqui... Olha só como está bonitinho... Tá vendo? Estou colocando vidro em todos... Esse é o nosso... Novo... Painel... Com silicone... Então... Aqui... Eu já estou gerando... E os pequenininhos... Que eu falei para você... Eu vou... É... Vou reformular ele... Vou... Colocar... Vou somar com mais outros desses... Que eu tenho ali... E vou... Fazer... Vou encher essa pedra todinha... E vou colocar um vidro em cima... Inclusive... Eu vou tirar... Os... As... Os painéis... As células... Desse... Desse... Plástico... Olha... Como é que está... Compartilhe amor... Paz... E positividade... Compartilhe... Canal FM... Um canal de bênçãos... Para a sua vida... Obrigado... Se inscreve aí... No meu canal... Deus abençoe a sua vida... Compartilha... Muita paz... Muita positividade... Espero que o seu trabalho também... Tenha muito sucesso... Todas as suas experiências também... Dê muito certo... Até logo galera... Muita luz para nós... Luz... Para nós... Vindo do Altíssimo... E todo poderoso... Deus... Rei dos Reis... E Senhor dos Senhores... O Criador do Sol... Da Terra... E do Mar... E... De tudo que nele há... Obrigado Senhor... Por esse Sol... Obrigado Pai... Por essa luz... Obrigado Senhor também... Pela... A sabedoria... Que o Senhor tem colocado... Na minha mente... E na mente dos meus irmãos... Ajuda-nos... Cada um de nós... Para que nós não precisamos... Não venhamos a precisar... Furtar a energia... De ninguém... Mas que... Com a tua sabedoria... Com as tuas bênçãos... É... Que venhamos... A ter capacidade... De construir... Os nossos... Próprios... Capitadores... De energia... E de uma forma limpa... Sem mexer no rio... Sem matar os peixes... Sem parar... A produção dos peixes... E acabar... Com o sustento... Dos pescadores... Que estão no interior... Sem precisar... Desviar... A água do rio... Sem precisar... Fazer... Megas construções... Dá-nos Senhor... Entendimento... E sabedoria... Para que possamos... Viver aqui nessa terra... E manter... A terra... Produtiva... Por muitos e mais... Muitos anos... Até que o teu filho... Jesus Cristo... Volte... Para que... Os nossos filhos... Eles possam... Continuar... Aproveitando... E desfrutando... Dessa terra... Maravilhosa... Que o Senhor... Nos concedeu... Muito obrigado Senhor... Muita luz... Muita vida... Para nós... Obrigado... Por essa terra... Maravilhosa... Muita luz... Para nós... Chama teu filho... Plante uma árvore... Com ele... Plante vida... Plante amor... Paz... E positividade... Paz... Preocrecièmes... Que o ví dou territories... Manila... Toa που...